Fala pessoal, mais um Missão Caruru aqui pra vocês. Aproveita, já curte, compartilha o vídeo, comenta aí o que mais vocês querem saber. E fica ligado que está começando mais um Missão Caruru. Nesse ponto, vamos conversar sobre o momento de aplicação ou o time de aplicação de herbicidas em pós-emergência. Nós temos aqui três situações. Bem na direita é a testemunha, onde está bastante infestada com caruru e demais espécies daninhas. E nessas duas parcelas, nós temos uma parcela que está limpa, que está na ausência de plantas daninhas. E aqui nós acertamos o time de aplicação com uma aplicação precoce de glifosato, quando a planta daninha tem quatro folhas. E depois complementamos com uma segunda aplicação espaçada de 14 dias, em torno de 14 dias. E nessa outra parcela, nós temos o pré-emergente, o herbicida pré-emergente. Então, aqui foi aplicado o pré-emergente e apenas uma aplicação em pós-emergência também, em torno da soja V6. Então, tanto esta da minha esquerda, quanto esta da direita, nós temos uma aplicação em V6. Aqui não tem o pré-emergente, aqui tem o pré-emergente. Então, o que é o time de aplicação? Então, esse é um ponto muito importante. A gente aplica o herbicida pré-emergente para facilitar o controle em pós-emergência. Só que não dá para a gente esquecer que a planta daninha, ela reage, e a soja reage à planta daninha, à soja, em função do quê? Do estágio de desenvolvimento. Então, quanto mais tempo a planta daninha fica junto com a soja, maior vai ser a competição. Então, isso tem a ver com o estágio de desenvolvimento. Por isso que, mesmo que eu tenha uma condição boa de aplicação, que o herbicida possa até controlar uma planta grande, como esta que está aqui do lado, e aqui só para esclarecer, este caruru é sensível ao glifosato, então ele pode até controlar esta planta grande, só que a competição já ocorreu por bastante tempo, e isso representa uma perda de produtividade. Então, numa condição de lavoura, nós temos que estar atentos no momento de aplicação, porque o pré-emergente reduz a população, só que muitas vezes escapa alguma coisa. E aí o momento é importante, é muito mais importante o momento que eu vou aplicar do que o estágio da soja. Então, muitas vezes acontece, e essa é a interpretação importante para o pré-emergente, muitas vezes acontece eu aplicar um pré-emergente, e depois a soja está em V3, por exemplo, em V2, V3, eu já tenho planta daninha com quatro folhas. E aí a pessoa não faz uma vistoria precoce, o agricultor não consegue fazer a vistoria precoce, o mesmo técnico da assistência técnica não consegue fazer a vistoria precoce, e vai fazer uma aplicação com a soja em V5, V6. Só que a planta daninha já vai estar grande, mesmo com o pré-emergente. Então, este é um ponto muito importante. Mesmo com o uso do pré-emergente, o que comanda a aplicação em pós-emergência, seja do glifosato, ou seja, da combinação de glifosato com algum outro herbicida que for necessário, é o estágio da planta daninha. A planta daninha precisa estar com quatro folhas, porque nesse estágio nós temos o mínimo de interferência e o máximo de eficiência do herbicida. Passando disso, nós podemos ter ainda eficiência do herbicida, porém a gente perde em questão de interferência, podendo ter perda de produtividade. Então, o pré-emergente é uma ferramenta muito importante, porém ela tem que ser bem utilizada. E não olhar apenas o número de dias a partir da semeadura que o herbicida é residual. Não! O que é importante é o estágio da planta daninha. Então, temos que olhar para o estágio. Se a soja está em V3 e eu tiver a planta daninha já com quatro folhas, é necessário fazer a aplicação do herbicida em pós-emergente adequado para aquela situação. A CIDADE NO BRASIL